Oi gente trago hoje mais um vídeo de comparações de esmalte a pedido da Kelly ela pediu para mim comparar esmaltes de linhas regular da mesma marca por cores e hoje eu vou fazer a comparações de esmaltes impala eu não tenho muito esmalte da linha regular da impala mas trouxe aqui os esmaltes que eu tenho e hoje vou comparar esmaltes da impala para vocês acompanhe o vídeo deixa um like para mim para fortalecer Cascor conteúdo e bora para o vídeo bom vou começar com esses aqui tenho aqui o vai e desce da coleção Aperte o Play o prosa coleção a cor da sua moda 2 se eu não me engano e o abraço também da mesma coleção a cor da sua moda 2 são esmaltes meio amarelos meio mostarda então agora vamos ver como é que fica na unha já começa passando a primeira camada do vai e desce coleção Aperte o Play ele cobre muito bem desde a primeira camada agora venho passando a primeira camada do esmalte prosa esse pincel é da linha regular o esmalte anterior ele é pincel flat faz toda a diferença na hora de esmaltar primeira camada do esmalte abraço ele é mais escuro que os demais ele cobre bem também na primeira camada mas deixa a desejar e fica assim todos com uma acabadinha agora aquela aceleradinha básica como sempre né para gente não perder tempo bom como vocês viram são esmalte esmalte total diferentes mas quis trazer essa opção para vocês porque às vezes se engana bastante a gente acha que um esmalte é parecido com outro e quando a gente vai ver não tem nada a ver são total diferentes são da mesma família o esmalte prosa e o esmalte vai e desce são semelhantes no vidrinho também porém já dá para ver muita diferença quando a gente passa eles nas unhas e o esmalte abraço é total diferente também se for para duelar hoje eu fico com o esmalte prosa eu gosto dele achei bem suado essa coisa próximos tons de rosa separei esses aqui para mostrar para vocês tem aqui o a música nos móveis coleção na united pronta para o baile coleção aperte o play tem o brasiliana da coleção jupais e o esmalte beleza rara coleção a cor da sua moda 4 separei esses esmaltes porque são tons de esmalte rosa pink e eu acho eles bem semelhantes no vidrinho agora bora ver na unha começa com a primeira camada aqui no dedo lindinho do a música nos móveis coleção na united ele cobre legal na primeira camada agora eu venho com pronta para o baile ele é um pouco mais gelatinoso sei lá essa consistência mas ele é um pouquinho mais ralo ele cobre bem também mas é necessário sempre duas camadas agora eu venho com brasiliana na coleção jupais verão tem uma resenha completinha vou deixar nos cards aí é só você clicar na descrição e você pode escolher os vídeos que eu vou sugerir para vocês e agora a primeira camada do beleza rara ele é bem mais ralo que os demais fica assim como a camada bom como vocês viram cobre com duas camadas todos eles e olha só são pouco semelhantes são da mesma família o mais diferente ao beleza rara porque a marca descreve que ele tem reflexos azulados confesso que nunca vi esses tais reflexos nem pessoalmente e nem pelo vídeo não sei se é a minha visão que não tá deixando eu enxergar mas todos são da mesma família dá para ter todos eles caso você curta com esses tons de pink se for para duelar eu fico com brasiliana e também com beleza rara eu acho ele super bonito aqui então duelo de gigantes nesse vídeo de hoje também separei os tons de rosa claro tem aqui o dádiva coleção a cor da sua moda 1 o lene que faz parte da linha regular e também esse aqui que é o movidos pela música da coleção não nighted começa com a primeira camada do dádiva esse esmalte o rosa tá meio grosso tá gente ele tá acabando já usei demais ele cobre bem mas ele tá bem grossinho agora vem com a primeira camada do lene ele faz parte da linha regular da impala gosto muito dele também cobre super bem na primeira camada e agora vem com o movidos pela música ele é muito bom também um rosa super delicado e cobre bem na primeira camada todos cobrem bem com duas camadas e dá para ver aqui eles são diferentes nas as unhas o esmalte dádiva ele é bem mais claro o esmalte leme ele é um tom de rosa também diferente dos demais e dá para ver gente são tons da mesma família porém não são iguais são diferentes dá para ter todos eles eu sou apaixonada nos três acho os três delicados o esmalte super bonito tanto na mão quanto no pé se for para duelar eu vou ficar com dádiva ele tá até acabando tá até grossinho de tanto que eu uso ele de tanto que eu gosto última comparação de hoje separei esses tons de vermelhos perolado tenho aqui o adrenalina coleção jupais na estrada o esmalte amante perolado da linha regular o esmalte amor também da linha regular bora ver na unha começa com adrenalina ele é um esmalte que tem pincel flat ele é muito bom cobertura na primeira camada duas camadas é o suficiente para esmaltação ficar perfeita passo agora o amante ele não tem pincel flat é bem fininho mas ele cobre bem na primeira camada agora passa a primeira camada do amor por ser de linha regular é como o anterior ele também não tem pincel flat deixa a desejar na primeira camada mas cobre bem na segunda e olha só o esmalte adrenalina ele é mais claro que o esmalte amante e o esmalte amor o esmalte amor é mais escuro que os demais eles também são esmaltes diferentes que engana bastante no vidrinho porém na unha a gente já vê uma diferença bem grande né vocês sabem eu não sou muito fã de esmalte perolado nem metalizado gosto de usar esse esmalte na misturinha para usar ele sozinho confesso que é muito raro eu passar aqui são esmaltes diferentes como eu falei mas se for para duelar eu fico com adrenalina eu gosto mais mais dele eu acho ele mais bonito né ele já usei ele sozinho eu gostei até né os outros eu nunca usei sozinho gente sou bem sincera só nas misturinhas bom o vídeo de hoje foi esse aqui muito obrigado Kelly pela sua sugestão trarei mais vídeo de comparações com esmalte das mesmas marcas aguarde tá e também trarei mais de esmalte da Impala eu tenho bastante esmalte da Impala se vocês gostarem desse vídeo coloque aí uma parte 2 de comparações com esmalte só da Impala se você me pedir algum vídeo aguarde que ele vai chegar não vou esquecer de nenhuma de vocês e até o próximo vídeo beijos